Quatro pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas após a forte chuva que atingiu Maceió, a capital de Alagoas. Autoridades decretaram inclusive estado de alerta no estado. A repórter Juliana dos Anjos está na região metropolitana de Maceió e traz agora mais informações. Juliana, bom dia pra você. Qual é a situação de momento aí em Alagoas? Olá, César. Bom dia pra você. A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta para as cidades do Vale do Paraíba e Vale do Mundau por causa do nível dos rios que podem transbordar. Cidades como Pilar, Rio Largo, Jacuípe e União dos Palmares estão completamente inundadas. Hoje a chuva deu uma trégua, o tempo começou a abrir, como a gente pode ver aqui nas nossas imagens, mas a situação ainda é muito complicada. São quase mil famílias desabrigadas em Alagoas. Nós estamos aqui na cidade de Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas, onde centenas de famílias perderam casas e pertences. Em todo o estado, pelo que se sabe até o momento, quatro pessoas morreram e cinco continuam desaparecidas, incluindo um garoto de 13 anos. Os bombeiros ainda estão trabalhando nos resgates, nas buscas dessas pessoas. O presidente Michel Temer esteve ontem em Maceió, com o prefeito Rui Palmeira e também com o governador do estado, Renan Filho. Ele não falou em valores, mas ele garantiu que vai sim ajudar a liberar verbas para os moradores das regiões mais atingidas aqui de Alagoas. Voltamos para o estúdio do Hoje em Dia. Olha, essas imagens são dramáticas, realmente, mostrando a situação dessas pessoas no estado de Alagoas. Você vê que, através das imagens ao vivo que nós estamos mostrando para você, nesse instante, as ruas se transformam praticamente em rios. E as pessoas não têm outra opção, a não ser fazer a travessia por canoas ou mesmo a pé, inclusive, correndo risco de infecções, porque realmente é uma situação muito precária e a gente espera que, no menor prazo possível, tudo possa ser solucionado.